Olá, bom dia! Que bom estar com você outra vez. Nosso assunto de hoje é por que nós acordamos? Nós acordamos porque as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nós. Porque o Senhor ainda tem alguma coisa para a nossa vida. Porque Ele pensou, Ele imaginou dentro do seu coração que hoje dando vida a você outra vez, você seria uma benção. Você teria uma chance. Coisas novas Ele poderia ensinar e você teria coisas a aprender. Veja o que diz em Lamentações, capítulo 3, o verso 22 em diante. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pode imaginar isso? Sabe por que seus olhos se abriram hoje? Porque as misericórdias do Senhor foram renovadas na sua vida. A parte dEle, certamente Ele fez. Agora é a sua. Aproxime-se do Senhor. Aproveite a chance da vida. Que Deus te abençoe. Um abraço. Bom dia. Amém.